Gente, deixa eu chegar aqui, esse é o Marcos, como é que é teu nome mesmo Marcos? Marcos do Huberto Lopes de Carvalho Você que tentou lá contra a tua sobrinha, né? E a tua mãe também Não, a minha mãe é a que te meteu na frente Eu jamais não tenho intenção nenhuma de fazer nada na minha mãe, cara Tá arrependido aí da tua sobrinha, hein, não? Olha, mais ou menos, cara Você tem uma capivara grande, né, Marcão? Sim Quantos anos você puxou lá no CDR? Lá no CDR agora, dessa mão, eu tava puxando 4 anos Ficou 16, 18 anos, né? Entre todas as cadeias que eu puxei, tá 18 anos, 18, 19 anos E o que você acha que vai acontecer agora contigo? Vai puxar mão há um tempo agora, né? É, agora é um mofá, né, cara? Quem merece, né? Não, quem merece, porém, é a minha sobrinha, porque ela me acusou de um estrupo, essa pilantra Mas queria matar ela Olha, eu não tinha intenção de matar ela, mas ela se atravessou, né, cara? Quem é a tua mãe? A minha mãe não, cara, minha mãe nunca, Deus diga, cara Ela que se meteu na frente da primeira facada que eu dei, ela que se meteu na frente, amor Daí eu não vi, cara, quando eu vi eu tinha acertado, tava com muita raiva E daí você fugiu pra onde? Foi pro mato lá? Fui pro mato Foi pra dentro de uma vala lá, que era por um lamaçal lá, né? É Foi pra dentro de um banhado lá Se você queria fazer, pra que fugir, então? Tinha que fugir, né? Trinta dias você tinha saído lá do... que tava em Pato Branco já? Um mês e pouco, acho Um mês e pouco que você tava aqui Tinha tornozeleira, você tinha tirado, né? Sim Tinha tirado a tornozeleira? Sim Bom, infelizmente, né, gente, essa situação lamentável aí A sobrinha continua internada, né, passando por cirurgia Estado gravíssimo, segundo informações aí que nós levantamos Essa situação aí, infelizmente E a mãe desse elemento aí está na UPA Bom, tá bom, gente? Infelizmente, situação lamentável ocorrida nesta tarde Estamos acompanhando aí desde o início da tarde Essa situação aqui no 3º Batalhão da Polícia Militar em Pato Branco